Com o apoio do presidente Jair Bolsonaro, o deputado federal Arthur Lira, do PP, lançou hoje sua candidatura à presidência da Câmara. O anúncio veio no mesmo dia da divulgação de uma troca de mensagens em que o ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio, ataca concessões feitas pelo governo para eleger Lira. Na esplanada, Marcelo Álvaro Antônio já é tratado como ex-ministro. Arthur Lira se lançou candidato com o apoio dos partidos que formam o Bloco do Centrão, Progressistas, PSD, PL, Solidariedade e Avante, além de Patriota, PROS e PSC. O PTB não participou do evento, mas também deve oficializar esta semana a adesão à candidatura do líder do Progressistas. Lira disse que vai buscar o diálogo com outros partidos para ampliar a base de apoio. Todo diálogo começa largo, ele tem que começar bem amplo, respeitando minoria, oposição, respeitando regimento, alto e verde poder legislativo, toda a sua pluralidade de pensamentos e de correntes ideológicas. Nós temos sempre que respeitar, mas a maioria no sistema democrático sempre vence, e o plenário é soberano por maioria. E na sua soberania as pautas serão levadas à discussão. Os principais cabos eleitorais de Lira hoje são o presidente Jair Bolsonaro e os filhos. Eles vêm trabalhando para ter um aliado na presidência da Câmara que leve à frente projetos que não conseguiram aprovar durante a gestão de Rodrigo Maia, principalmente na chamada pauta social, de costumes e na área de meio ambiente. O ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio, denunciou concessões que estariam sendo feitas pelo governo para eleger Lira. Ele acusa o chefe da Secretaria de Governo, Luiz Eduardo Ramos, responsável pela articulação com o Congresso, de tentar tirá-lo do cargo em nome de um acordo que favoreça apadrinhados do Centrão. A TV Globo teve acesso à troca de mensagens do ministro em um dos grupos de WhatsApp de integrantes do governo. Marcelo Álvaro Antônio afirma Marcelo Álvaro Antônio fala ainda E ainda assim, na minha avaliação, não temos uma base sólida no Congresso Nacional. E concluiu Assim que o caso veio à tona, o ministro Ramos fez um relato a Bolsonaro e pediu a demissão de Marcelo Álvaro Antônio. No fim da tarde de hoje, o deputado Eduardo Bolsonaro até anunciou o nome do substituto de Marcelo Álvaro Antônio, desejando boa sorte a Gilson Machado, que vinha fazendo bom trabalho como presidente da Embratur e agora se torna novo ministro do Turismo. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, voltou a denunciar hoje o que chama de campanha de Bolsonaro para interferir na eleição da Câmara. O governo está desesperado para tomar conta da presidência da Câmara dos Deputados. O governo está desesperado para desorganizar de vez, uma vez por todas, a agenda do meio ambiente nesse país. O governo está, de uma vez por todas, interessado em flexibilizar a venda e a entrega de armas nesse país, entre outras agendas que desrespeitam a sociedade brasileira e as minorias. Infelizmente, como eu disse, pouca prioridade naquilo que é fundamental. Rodrigo Maia e aliados fecharam hoje um bloco de apoio que reúne seis partidos, DEM, PSDB, MDB, PSL, Cidadania e PV, para disputar a presidência da Câmara. O candidato à presidência do bloco deve ser anunciado até o fim da semana. Os partidos de oposição PT, PSB, PDT, Rede e PSOL também se reuniram hoje e devem decidir até terça-feira se lançam juntos um candidato próprio ou se vão seguir outro caminho.